Bem amigos do YouTube, estamos aqui para mais um vídeo E a Ubisoft não consegue segurar nada Tudo vaza nessa empresa E como aconteceu da última vez, vazaram os veículos que virão Pelo menos acho que nas próximas duas temporadas de The Crew 2 Então eu vou mostrar os veículos e falar cada um deles aqui Lembrando que no próximo mês começa a terceira temporada do Motorflix Chamado East Speed Tour E é um Speed Tour, são várias corridas por toda a costa leste americana São, se não me engano, oito corridas E a informação é que chegarão 23 novos veículos ao jogo Em resumo, são cinco veículos street, três hipercars Cinco rally ride, dois rally cross, quatro touring car Um veículo air race, um veículo jet sprint e dois veículos alfa grand prix Eu vou mostrar aqui na tela e vou falando sobre os veículos E aí a gente vai acompanhando Veículos street, viral Pontiac GTO The Judge 1969 O Mazda MX-5 Miata NA 1989 O Mazda RX-7 alguma coisa e dicho, eu não consegui entender o que estava escrito ali De motos viram a Honda CBR 1000RR Fireblade SP2 2018 Que é uma moto lindíssima A Yamaha VMAX 1700 2014 Carros Hipercar Viral Bugatti EB110 Super Sport 1992 Que é um dos meus carros favoritos de sempre Então eu estou super empolgado por esse carro Bugatti Centopiete 2019 E o Maserati Alfieri Concept 2014 Só uma informação para vocês Esperem que venham muitos carros da Bugatti Lembrando que a Ubisoft é francesa Apesar que o desenvolvedor a Ivor Tower Eu acho que não é francês Pode ser que seja, não sei Mas a Ubisoft é francesa E eles devem ter um pacto com a Bugatti Porque todos os carros Praticamente todos os carros que podem vir da Bugatti Vêm ao jogo Então sempre que puderem virão Bugatti É praticamente o mesmo acordo que a Toyota tem com o Gran Turismo Então geralmente quando tem o Gran Turismo Vêm carros novos da Toyota E é um dos motivos que a Toyota não traz carros dela para outros jogos Alguns jogos tem Jogos mais simuladores Mas por exemplo Need for Speed The Crew não tem carros da Toyota Então se você espera o Toyota Supra em The Crew 2 Talvez nunca É provável que nunca A não ser que haja alguma mudança em algum acordo da Toyota Mas ela não traz carros para The Crew 2 E nem para Need for Speed por enquanto Carros Alfa Grand Prix Vem o KTM X-Bow R Spear Racing Edition 2016 Que é uma versão do outro carro que vem Que é o KTM X-Bow R 2016 No jogo a gente tem o KTM Cable Que é um Street eu acho Agora vem dois Alfa Grand Prix Jet Sprint Proto Rocket 2017 E também vem um avião que é o Extreme Air Que é um avião que é usado para acrobacia E não sei se também é usado na X-Race Carros Harley-Ride Pontiac GTOT Judge Competition Edition Provavelmente esse carro venha em uma Live Summit Mazda MX-5 Miata NA 1989 Mazda MX-5 Miata NA Spear Dog Edition 1989 Provavelmente venha também em Live Summit E Volkswagen Beetle 1967 Que é o Fusca que a gente conhece Só que é a versão Harley-Ride Também o Volkswagen Beetle American Patrol Edition 1967 Que é o mesmo Harley-Ride Versão do Fusca Harley-Ride Só que é American Patrol Edition Harley-Cross Lancia Delta S4 Stradale Racing Crew Edition E o Ford Focus RS Alguma coisa que eu não consigo entender Performance Edition Que é um carro de WRC Alguma coisa assim E para finalizar Carros Touring Car Temos o Chevrolet Corvette C3 1968 O Chevrolet Corvette C3 F1 R3 Edition 1968 O Porsche 911 Carrera RSR Turbo 1974 E para finalizar Uma das estrelas do Trailer Day 3 Que é o Porsche 911 Carrera RSR Turbo Pulse Performance Edition 1974 Então no geral A gente vai receber Um barco Um avião Duas motos E 19 carros No total Como eu já disse Em outro vídeo The Crew vai ficar Por enquanto Nesse sistema de temporadas Então assim Por um lado Vem bastante Conteúdo E por outro A gente vai demorar Para ter um The Crew 3 Mas é bem interessante Eles trouxeram Bastante coisa Como eu disse Sempre vão vir carros Carros da Bugatti Carros franceses Se puder Mas eu acredito Que a Bugatti Tenha algum acordo E sempre terão carros Que são repetidos Que são versões Que vem Nas Live Summit Se você fizer a conta Não são 23 carros São aí uns 15 carros 18 carros E as suas versões E repetições Mas são carros legais Inclusive Alguns Que a gente sempre Espera ter no jogo E a novidade Que vai vir Um avião novo E barco novo Que é uma coisa Que não vem Faz tempo no jogo Pelas minhas contas Esses carros Virão Nos dois episódios Nessa temporada toda Na terceira temporada Virão todos esses carros Então tudo bem? Você gostou Dos veículos Que virão Para The Crew 2? Tem algum aí Que é o seu favorito? Que você sempre quis No jogo? Tá faltando algum? Diga aí nos comentários Então se você gostou Do vídeo Dê um like Se inscreva no canal Até a próxima Tchau! Tchau!